Uma pesquisa identificou que o consórcio de braquiária com leguminosas pode emitir menos óxido nitroso do que o pasto adubado. O estudo envolve diversas instituições, entre elas a Embrapa Meio Ambiente. Então vamos conversar agora com a pesquisadora Sandra Furlan, que integrou o grupo de trabalho e a gente vai saber um pouco mais sobre essa novidade. Olá Sandra, bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao Agro Notícias, muito obrigado por atender a nossa equipe. Bom dia, eu que agradeço pela participação. Sandra, vamos falar um pouquinho dessa novidade então, né? Como é que foi realizada essa pesquisa e os principais resultados obtidos até agora? Então, essa pesquisa ela foi realizada dentro de um projeto temático FAPESP, liderado pelo pesquisador Paulo Maza. Esse pesquisador Paulo Maza, ele é da Faculdade de Isotecnia da USP Pirassununga e participaram dessa pesquisa o Instituto IAC, o Instituto de Isotecnia, as Embrapas Pecuária Sudeste e a Embrapa Meio Ambiente. Essa pesquisa ela foi realizada no Instituto de Isotecnia em Nova Odessa e nós atuamos em áreas de pastagem de capim braquiária marandu, onde nós investigamos três sistemas pecuários. Um sistema pecuário de braquiária extensiva, fertilizada com 60 quilos de nitrogênio, um sistema de braquiária marandu, onde os animais recebiam proteinado e também era fertilizado com fertilizantes nitrogenados com 60 quilos de N. e um sistema também braquiária marandu, mais consorciado com macrotiloma. O macrotiloma é uma leguminosa. E todos esses três sistemas eram monitorados quanto a sua emissão de óxido nitroso. Esse foi o projeto que nós verificamos as emissões de óxido nitroso. Perfeito. Agora, Sandra, a gente, a senhora citou também o óxido nitroso, o que ele causa e por que é importante, durante esse processo de produção, diminuir essa emissão do óxido nitroso? Então, o óxido nitroso, ele é um dos gásos de efeito estufa. O seu aumento de concentração na atmosfera faz com que a gente tenha o que a gente chama de mudança, o efeito, né? Aumento da concentração desse gás na atmosfera causam as mudanças climáticas globais, que são essas mudanças que a gente tem visto, né? Acontecer, né? A mudança no regime de chuvas, os aumentos de secas, os aumentos, os eventos climáticos extremos. Então, essas ações, esses eventos que vêm acontecendo, a gente tem que tentar diminuir esse aumento da concentração desses gases, para que essas consequências, não que deixem de acontecer, mas nós estamos tentando minimizá-las. Então, o que nós fazemos é evitar, minimizar os aumentos desses gases, praticando ações na agricultura que nós chegamos de práticas sustentáveis. Então, por exemplo, o consórcio com limnosas mostrou uma prática sustentável porque reduziu em 50% a emissão desses gases quando comparado com o tratamento onde foi colocado a adubação nitrogenada. Apesar de que o tratamento com adubação nitrogenada também reduziu, esse nosso tratamento com adubação nitrogenada, sem ter sido em excesso, foi 10 vezes menor do que nós encontramos no IPCC. O IPCC fala em 1% do que você coloca de dose nitrogenada. O nosso tratamento com aplicação de nitrogênio foi 10 vezes menor e com o consórcio de limnosas foi 50% menor. Então, o que nós estamos observando, utilizando boas práticas agrícolas, é uma emissão menor ainda do que o preconizado pelo IPCC. Então, quer dizer que boas práticas agrícolas conseguem emitir menos óxido nitroso do que nós encontramos muitas vezes nos inventários. Número de redução impressionante, 50% é um número bem significativo, né, Sandra? Agora, só uma curiosidade também, que tipos de leguminosas foram utilizadas aí na pesquisa? É, essa pesquisa, ela utilizou uma acrotiloma, um tipo de leguminosa apenas, mas existem outras leguminosas que podem ser utilizadas, né? Agora, a gente pode dizer que esses resultados obtidos, né, com essa técnica aí de consórcio, ela vai se tornar aí uma alternativa promissora, né, para a pecuária brasileira? Então, eu vou te contar que, na verdade, nós já temos mais de 50 anos de pesquisa em consórcio com leguminosas. O que nós precisamos é, não continuar, mas talvez, colocar essas ações em prática, e, olha, eu vou te dizer que não é só o fato de você utilizar as leguminosas, elas têm vários fatores que fazem com que a gente consiga mitigar o aumento da concentração de N2O na atmosfera. Os estudos, eles têm comprovado que a utilização de leguminosas faz com que você também não precise usar tanto proteico na alimentação animal, porque o próprio animal, se alimentando da leguminosa, você já tem uma alimentação do animal mais enriquecida, né? Além de ele comer o capim, ele está comendo a proteína através das leguminosas. A produção de massa de forragem não é diminuída com a presença da leguminosa, às vezes é aumentada também. Então, e o fato de você usar leguminosa, que introduz nitrogênio no solo, diminui a necessidade de você usar adumbo nitrogenado. Existem diferentes vantagens de você fazer o consórcio com a leguminosa, não só a diminuição de óxido nitroso para a atmosfera. É uma grande vantagem. Com certeza, Sandra. E conte com a gente aqui para poder divulgar, viu? Essas pesquisas são sempre muito importantes realmente para o agronegócio brasileiro. Quero agradecer, viu, a participação da senhora com a gente hoje aqui no programa, parabenizar pelo trabalho de todos aí, de toda a equipe e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, a Embrapa agradece de poder transferir essas informações e todas as equipes parceiras também que colaboram todos os dias, como o ISEI, o IAC, a Embrapa Pecuária Sudeste, a USP de Pirassununga. Todos nós estamos continuamente trabalhando para transferir essas informações para a sociedade, para os agricultores e para o Brasil. Perfeito. A gente que agradece. Até a próxima.